Olá, meus amores! Tudo bem com vocês? Desejo muito que sim! Gente, pra quem não me conhece, quem está passando pela primeira vez pelo canal, eu sou Dalila Brunetti e seja muito bem-vindo! Bom, e você que não é inscrito, eu quero já iniciar o vídeo te pedindo essa colaboração pra você se inscrever e avaliar os vídeos aí, tá bom, gente? Pessoal, então vamos a mais um vídeo sobre organizadores para a sua casa. Então, vem comigo! Bem, gente, eu trouxe esse vídeo hoje com o intuito de estar mostrando alguns organizadores que facilitam aí o dia a dia, que organizam, que deixam a sua casa organizada e são os que eu uso em casa e eu quero estar compartilhando aí com vocês, tá bom? Então, coloquei algumas peças aqui na mesa e eu vou estar mostrando aí pra vocês. Vamos lá? O primeiro organizador que eu indico, gente, que eu tô usando, eu tenho ele recentemente, eu indico e facilita muito, gente, é esse porta-toalho, é esse porta-tampa, gente. Você vê que o design dele é diferente, que é justamente pra segurar aqui o pino da tampa onde a gente encaixa, né? Então, assim, eu gostei muito desse aqui e tô utilizando bastante. Aqui, esse aqui, ele cabe em estampas, né? Então, ele é usado dessa forma, né? Você coloca a tampa e o pino da tampa, ó, engata justamente nesse meio círculo aqui, entendeu? E fica muito prático, gente. Você coloca na lateral do seu armário e só pega a tampa pela lateral. Tá bom, gente? Gente, observe bem o modo de você estar ali colocando pra facilitar o seu dia a dia. Se vocês colocam a CD, a CD comprido no armário, isso dificulta pra você ver as tampas, né? E ir pegando. Dessa forma, não. No meu armário aí na cozinha, eu deixo dessa forma, onde eu posso visualizar todas as tampas e pegar a que eu quero. E sempre organizando da menor para a maior. Tá bom, gente? Outro item, que eu também tenho há pouco tempo, né? Mas gostei e quero comprar mais um. É esse porta-travessa. Aqui cabem quatro travessas, né, gente? Eu peguei tudo do mesmo material, né? Desse cromado, né? E existe outros... Tem o branquinho, tem o pretinho, né? Eu peguei o cromado, porque eu já tinha alguns cromados, pra fazer uma composição aí. É... Esse porta-travessa é a mesma coisa. Coloque na lateral. Coloque ele assim, né? Esse aqui, olha que interessante, gente. Eu tenho aqui duas travessas. Eu tenho uma pequena, onde eu estou colocando aqui, ó. E eu tenho uma maior, onde eu estou colocando aqui. E ele fica assim. E facilita muito. Porém, eu não tenho só quatro travessas. Eu tenho mais. Então, o que é que eu faço? Você tem que ver o peso, pra não danificar também o seu porta-travessa. Eu encaixo, gente, ó. Esse, né? Esse, que é desse jogo. Eu encaixo. E tem umas transparentes, que aí eu coloco uma maior, uma menor aqui. Então, dá pra você colocar até oito travessas, se não for tão pesado, pra não danificar o porta-travessas. Mas, ó. Nota 10 pra esse aqui, tá, gente? Gostei muito. Outra dica, gente, que eu dou, olha aqui. Eu falei que eu queria comprar um outro organizador desse aqui de travessa. Mas, por quê? Eu quero colocar as minhas tábuas de carne. Então, eu posso estar colocando elas aqui, ó. E elas encaixam perfeitamente. Eu tenho uma que é mais grossa, que também cabe aqui. Então, isso tudo, né? Olha aqui. Facilita na hora de estar organizando a casa, né? Aí, coloca as tábuas. Outro item que eu utilizo também é esse porta-xícaras, né? Ele é daqueles que você encaixa aqui na prateleira, ó. Tem esse gancho aqui. Você encaixa na prateleira e pendura as xícaras assim, ó. E isso ajuda a ganhar espaço no armário, né, gente? Porque o que elas ficarem embaixo, você já pode deixar os piros dela ou o pratinho de sobremesa, né? Então, aqui é com porta. Oito xícaras, né? Pelo menos a do dia a dia você pode estar colocando aqui, não é? E eu achei muito bom esse porta-xícaras ou canecas, né? Muito bom esse item. Outro também que eu utilizo aqui em casa e que eu indico... São esses aqui. Esse aqui, na verdade, gente, é o porta... É o escorredor de prato, né? Ele vem com o escorredor de prato, né? Ele vem até com essa parte aqui atrás, ó, mais altinha. Mas eu transformei ele num porta-pratos, né? Então, nele, eu coloco os pratos que eu tô usando. E olha aqui, gente. O de sobremesa nesse escorredor cabe em dois. Tá vendo? Então, dependendo do prato, vai caber dois. Aquele prato que ele comporta. Mas dependendo do prato, vai caber doze, né? Então, olha aqui. Da mesma forma, né? Colocando um e outro aqui, ó. Esses aqui eu utilizo pra pratos de sobremesa. O de pratos maiores eu ainda não tenho. Agora, tem alguns itens que eu comprei, né? Por exemplo, essa cestinha aqui eu peguei numa loja dessas de utilidades, né? Já tem um tempo. E eu tenho duas dessas, na verdade. Uma eu deixo aqui no meu lavabo, pro meu dia-a-dia. Com porta-escova, né? Porta, essas coisas que a gente utiliza mais no dia-a-dia mesmo. Antes de trabalhar, utiliza. Aí eu coloco dentro do armário, né? Outra utilidade é pra guardar os talheres que você não está usando no dia-a-dia. Então, o que eu faço? Que é isso que eu faço com ele. Eu pego os talheres, ó, que eu não uso no dia-a-dia. E vou colocando aqui e guardando no armário. Olha que legal. Então, é um cestinho bem bonitinho, né? E outra utilidade pra ele, gente, é quando você servir um jantar, um almoço americano, é você deixar ou na mesa também, né? Pra pessoa pegar os seus talheres. Ou no aparador aí, tá bom? Então, isso aqui também é um cestinho, ó. Facilita pra pegar, ó. Eu achei ele muito bonitinho. E logo quando eu entrei na loja e vi, eu pensei nessa utilidade dele. Bom, outras coisas que facilitam, né? A organização da casa, são esses organizadores aqui, ó. Eles vêm desmontados, eles vêm com essas divisórias com botões. Com esses botõezinhos de pressãozinho aqui, ó. Né? E eles têm um puxador que facilita na hora de puxar como se fosse uma gaveta. Nesses aqui, gente, lá no meu guarda-roupa, eu utilizo peças íntimas dele, né? Outro item que eu comprei, né? E que eu quero compartilhar, não é um organizador, mas ele facilita a organização. É esse dobra fácil, esse molde de dobra fácil, as camisas. Depois que você passa camisetas, você coloca aqui, tem até vídeo aí no canal, tá, gente? Aí nos... na playlist tem vídeo de como eu utilizei esse aqui. E ele, você faz a dobradura dele e facilita muito a organização das camisetas. Porque fica tudo num tamanho só, gente. E fica igual aquelas camisetas de prateleira de loja. É muito bom isso. Outro item também que eu comprei e que eu indico, gente, são essas caixas organizadoras. Você pode conseguir aí qualquer caixa. Mas eu super indico as empilháveis, tá, gente? Porque são essas aqui, ó, que eu coloco aqui. Essa aqui é o modelo que eu comprei na Top Stock. E ela é meio translúcida. Aí onde eu coloco os materiais aqui e encaixo e pronto. Coloco dentro do meu armário. Numa delas eu coloco papel higiênico. Aqui cabe seis, cinco papéis de higiênicos. Aí fica tudo, ó, no mesmo nível do papel. E eu identifico aqui, geralmente, com a minha etiquetadora. Porém, esse aqui eu ainda não identifiquei. Mas aqui, ó, organísticos. Cremes dentais aqui, ó. E identifiquei aqui. Creme dental. E deixa tudo empilhadinho, tá, gente? Inclusive, é, coisas pra cabelo, é, secador, essas coisas. Tem uma que eu coloco secador, coloco a prancha, né, tudo em uma. E na outra, barbeador e sabonete, né? Aí elas são empilhadas. E eu gostei muito dessas caixas organizadoras. E eu tenho também esse outro tipo de organizador. Esse aqui eu comprei na Le Biscuit. Não tinha opções de couro, só tinha esses. Mas coube certinho. Eu comprei quatro. Coube certinho na minha gavetinha lá do meu quarto. Onde fica o painel de TV. Nele, eu coloco os controles remotos, ó, gente. Aqui, ó. Do ar, da TV. E tem o pequeno do ventilador aí. Cabe certinho aqui e deixa na gaveta. Então fica tudo organizadinho. Aí nos outros eu coloco pendrive, tudo relacionado a computador, né? Deixo lá e coube certinho e direitinho, né? Uma dica aí é sempre você medir seu espaço de gaveta, de armário. Pra poder estar comprando os itens que realmente vão, né, servir pra vocês nesses pequenos espaços, né? Então, ó, também uma indicação de um organizador. Isso aqui pode colocar também em escritório, né? Pra organizar caneta, essas coisas, né? E o outro é esse aqui, até meio sujinho, que é aqui no meu home office que eu uso, né? Ele é desse material aqui. Eu coloco aqui canetas, aqui, clips. Vem até os desenhos aqui, ó, gente. Borracha, taxinha, clips. Indicando, né? Papel, bloquinho de anotação. Aqui seria caneta. Tá tudo indicando aqui pra que é. E aqui, também papel, né? Envelopes. Mas eu coloco várias coisas nele e ficou super organizado ali, tá bom, gente? Então, esse aqui eu gostei muito pra gaveta também, pra quem tem home office, né? E também pra quem tem mesa de estudo, bancada de estudo, pras crianças organizarem aí os materiais dele. E, pessoal, pro home office também, que eu utilizo aqui, é esse aqui, ó. Esse organizador de papéis, de documento. Então, eu costumo deixar ele... Como eu peguei esse aqui, comprei ele em acrílico, igual o da gaveta, né? Aí, eu costumo deixar no cantinho, assim, em cima da bancada, que ele deixa mais... Ele fica mais suave, por ser dessa cor, né? Aí, eu deixo no banquinho da bancada e é onde eu coloco as contas pagas, as contas a pagar, né? Alguns livros, alguma coisa que eu esteja fazendo, que eu esteja utilizando muito, eu deixo aqui. E os papéis de chamequinho, né? Os papéis pra impressão, né? Aí, eu coloco aqui e deixo na lateral do meu móvel, tá? Então, esse é mais um organizador aí pra escritório, né? Pra home office e que me ajuda muito. E aqui, gente, ele também tem como fixar na parede, ó. Se você não tiver como deixar ele em cima da bancada, que tem pequenos espaços, pode fixar ele na lateral, na parede, né? Pode até colocar... Como é que fala? Na lateral do armário. No caso, o meu ali é armário, eu poderia estar enganchando lá, mas eu não quis. Eu preferi deixar sobre a mesa, sobre a mesa, né? Eu preferi deixar sobre a mesa, sobre a bancadinha, que eu tinha o espaço, né? E utilizo bem ele, tá bom? E por último, gente, uma dica, né? Que eu tenho, que eu... Uma coisa que eu uso, uma máquina que eu uso, é essa aqui. Que me auxilia muito na organização. Porque com ela, essa aqui é uma... Ela imprime, né? É uma rotuladora. Ela imprime direitinho. Você coloca datas. Você coloca a data de validade. Coloca a hora. Coloca... Digita nome, né? E imprime pra organizar... Pra nomear, né? As coisas... E deixa mais organizada e mais visível. Naquela caixa ali. Se não for transparente, você vai saber o que tem. Né? Então, assim... Eu comprei essa, na Calunga, né? E eu gosto muito, tá, gente? Eu utilizo muito. Principalmente, quem tem crianças em casa, que tem que etiquetar material escolar. Nossa, isso aqui é excelente. Né? Então, como eu falei, assim... Ela é uma auxiliadora da organização aqui de casa. Tá bom, né? Gente... Então, gente... Esse foi o vídeo de hoje. Foi sobre essas organizações... Sobre esses organizadores, né? Que eu utilizo. E eu espero que vocês tenham gostado aí. Não deixe de se inscrever no canal. Você que não é inscrito ainda. Tá? Deixe seus likes. Deixe comentários, gente. Aí, alguma dúvida. Alguma pergunta que eu tô respondendo. Sim. Eu sempre respondo, né? E... Eu espero que vocês compartilhem aí. Me dando força pra divulgar o nosso canal. Tá bom? Então, um super beijo. Fique com Deus e até a próxima. Tchau!